O Superior Tribunal de Justiça nega eliminar a comerciante que agrediu mulher em Três Corações, Minas Gerais. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça depois que a liminar que pedia a liberdade do comerciante Luiz Felipe Nerder Silva foi negada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Luiz Felipe foi preso no dia 18 de dezembro de 2016 depois de agredir fisicamente a esposa, delegada de polícia da cidade de Três Corações em Minas Gerais, e outras duas pessoas que tentaram evitar a situação em um clube da cidade. Uma das vítimas é esta segurança do local. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que Luiz Felipe grita com a segurança e dá um soco no rosto dela. A mulher cai, é puxada pelos cabelos e leva um chute na cabeça. Luiz Felipe se afasta e a vítima é amparada por algumas pessoas. Em seguida, ele é preso pela polícia militar. A defesa do agressor alegou que a prisão em flagrante foi convertida para preventiva sem os requisitos para manutenção da custódia cautelar. Além de sustentar que o ato praticado por Luiz Felipe possui menor potencial ofensivo, a defesa afirmou também que houve uma interpretação equivocada pelo juiz que determinou a prisão. De acordo com a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, como o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ainda não analisou o mérito do habeas corpus, o STJ não poderia se adiantar no exame dos fatos, sob pena de indevida supressão de instância, conforme estabelece a súmula 691 do STF. Após o indeferimento da liminar, as questões principais do habeas corpus vão ser julgadas pela sexta turma do STJ. O relator será o ministro Antônio Saldanha Palheiro.